Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. A Feira de Páscoa do Mercado Público de TAPES chegou às últimas horas, mas ainda dá tempo de aproveitar e comprar produtos de qualidade e com ótimos preços. Aberta até às 18 horas desse sábado, 15 de abril, a Feira de Páscoa tem produtos diversos para quem quiser aproveitar. Muitos clientes aproveitaram amanhã de sábado para garantir os presentes desse domingo. A expectativa é que limpe a banca, né? Que o pessoal venha conferir que está muito bonito. Todas as bancas estão muito legais. O atrativo é o ovo da Páscoa. Esses aqui com brinquedos, ó. Eles têm um brinquedo de boa qualidade dentro. E aí é um valor acessível o ovo também. Cada ano eu procuro acompanhar os brinquedos que estão em lançamento. As crianças estão sempre procurando. A gente está com bastante expectativa de vender bastante à tarde, né? Porque o pessoal deixa tudo para a última hora. Tem bastante mercadoria ainda. A crise está complicando um pouquinho, né? Mas vamos esperar que alavanque para a tarde. Tchau, gente! Tchau! Legenda Adriana Zanotto